E isso é uma notícia sempre boa pra você que tá aqui, sendo pela volta do seu Messias. Agora, Mauro, a notícia que saiu hoje, né, e eu te pergunto, é que o Tite é o primeiro nome. É. Não tem ainda. É concreto de Tite no Flamengo. Fala, torcedor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e o Flamengo. Afinal de contas, o que tá acontecendo com um dos maiores campeões do Brasil? O pau tá quebrando lá no Ninho do Urubu e Mauro César trouxe informações preciosas sobre quem vai assumir o Flamengo, galera. Jorge Sampaoli vai ser demitido e quem deve chegar aí pra treinar o Mengão? Tite ou Jorge Jesus? Notícia bombástica que Mauro César trouxe. Pilhado ficou hilário com a notícia. O vídeo na tela pra você. Neymar não está jogando. Segundo o Jornal Esporte... Ah, esse era o assunto que a gente ia puxar. Pode puxar, Mauro César. Já bateram de frente lá. O Jornal Esporte não confia muito, não. Mas como o Neymar é um assunto que lá na Cataluña eles têm boas fontes, né? Porque jogou muito tempo lá. O pessoal de lá se preocupa muito com o Neymar. Pode ser que dessa vez o jornal esteja sendo certeiro. Mas tem uma matéria grande no Esporte. Tá vendo hoje de manhã com muita informação falando de várias... Que o Neymar já não quer o Jornal Jesus. Que o Jornal Jesus já deu uma chamada no Neymar. O Neymar não gostou muito. E isso é uma notícia sempre boa pra você que tá aqui. Claro! Sendo pela volta do seu Messias. Porque ele é até uma salvação pra essa diretoria. Tipo assim, ó... Pelo amor de Deus, a gente tá sendo xingado. A gente tá sendo humilhado. Até pro Marcos Braz, que pagou tanto mico recentemente. Pra ele é maravilhoso o Jornal Jesus. Você não acha que o Jornal Jesus vai ficar com medo de vir não tomar uma mordida? Digamos que o Jornal Jesus volte. Eu tô torcendo muito. Porque eu sou saudoso. Não, daquele Flamengo 2019. Eu gosto de futebol. Eu adorava ver aquele time jogar. Mas e se não der certo? Qual será o futuro? É isso aí. Mas é aquilo. Todo mundo que chega no Flamengo tem a sombra do Jornal Jesus. Não, eu acho que... É certo. Acaba esse fantasma. É isso, né? Mas eu quero ver quem será o próximo. E aí eu falo. Eu acho que dá certo. Agora, Mauro. A notícia que saiu hoje, né? E eu te pergunto, é que o Tite é o primeiro nome. Ah, o São Paulo... Porque o São Paulo já deve cair hoje. Isso aí todo mundo sabe. Até minha mãe deve. Deve. É, eles estão negociando agora. É. Eu imagino, né? Não é informação que eles agora vão tentar negociar uma maneira de recedir o contrato. Vai ter que pagar uma... A forma como vai pagar essa multa de 11 milhões de reais. Vai pagar, etc e tal. A coisa por aí. Ainda mais que, no caso de São Paulo, existem outras questões que podem entrar numa discussão. Ah, você trouxe o seu parceiro aí que bateu no jogador, criou um problema. Vamos fazer aqui uma composição boa para todo mundo. Não dá para pegar simplesmente e anunciar a demissão, né? Tem uma multa. É um contrato. O Flamengo é pagador de multa. É, sabe o que eu acho? O pior não é pagar a multa. O pior não é ganhar nada, não tem prêmio. Se tivesse mandado ele embora antes, botasse o outro e ganhasse a Copa do Brasil, pagava a multa, tinha lucro e estava tudo certo. Você viu que o... Quer dizer, nem na hora de trocar, que estava na cara que não ia dar mais certo, eles não conseguem fazer a troca. Dessa vez foi o Landinho que segurou. O Braz estava mais inclinado a se livrar do técnico antes da final com São Paulo. Agora, sobre o Tite, assim, é bom até deixar claro. Semana passada começaram a falar do Tite, não teve negociação com o Tite ainda, até que entra hoje a matéria é o site GE e estava muito claro na matéria que ele não foi procurado. O que o Flamengo fez, segundo os colegas do GE, foi por intermédio de algumas pessoas aí que transitam do mercado, sondar o Tite. Sondar o quê? O Tite quer voltar a trabalhar no Brasil? Ele queria trabalhar lá fora. Pelo menos é o que se comentava depois do Mundial, lá do Catar. Não, ele topa trabalhar. Mais ou menos quanto ele quer ganhar? É isso, mais ou menos. Para você, a partir daí, abrir uma negociação. Essas coisas, quando são vazadas num dia como a de hoje, isso é muito óbvio, né? Porque você tem um técnico, aparentemente, de saída, tudo indica, né? De saída. E você solta uma nova informação, mesmo que seja embrionária, e ela é, para que tenha uma outra pauta que não o fracasso do time. Isso é muito antigo. Uma vez o Flamengo perdeu de 4 a 1 para o Corinthians e foi eliminado do Brasileiro em 1984. No dia seguinte, a manchete do jornal Globo era Falcão Vem Aí. Eles vão no esporte também. E o Falcão nunca jogou no Flamengo. Então, é assim. Então, hoje não tem nada... Não tem ainda. Concreto de Tite no Flamengo. Não tem conversa, não tem nada. O Flamengo só mudou para saber se ele quer trabalhar. E a informação que os colegas trouxeram lá no site GF foi que ele quer trabalhar no Brasil. Ou seja, a ideia de trabalhar lá fora talvez tenha ficado de lado. Mas só a partir do ano que vem. Aí que está a questão. Aí eles vão ter que conversar com o cara e ver o que fazer. Eu acho o seguinte. Se quer contratar o Tite, eu acho o Tite o melhor técnico brasileiro ainda, tá? Ele não foi bem na Copa do Mundo, nessa nem na outra. Ficou aquém. Mas acho que ele é capaz, sim. E ele é um perfil que poderia dar certo. Porque é um cara conciliador também, que tem bons recursos como técnico. Você é bom. Não é retranqueiro. Ele fala, é retranqueiro. Não acho que seja retranqueiro. Ele monta o time dele pela defesa. Mas os times dele jogam, atacam, criam situações, tem posse de bola, tem diversidade de jogo. Eu vejo o Tite dessa maneira, é a minha opinião. E gosto do trabalho dele. E acho que ele é um cara sério. Tem aquele papo chato, professoral, titeza. É bem mal aquilo. Mas o cara não é perfeito também, né? Alguma coisa podia não ser tão eficiente, tão boa assim. Mas eu acho o seguinte. Se é pra trazer o Tite, é pra chegar e falar. É pra assumir agora. É, torcedor. Vocês viram, né? O Neymar já está fazendo aquilo que é o sonho da torcida do Flamengo. Preparando as malas do Jorge Jesus. Mas será que a diretoria vai conseguir trazer o Jorge Jesus pra treinar o Flamengo? Eu acredito que já deve ter uma pancada de proposta lá dos dirigentes do Flamengo que estão com a corda no pescoço pra trazer o Jorge Jesus, que é o sonho da torcida. Você viu aí o pilhado, né? Flamenguista, vermelho e preto de coração. Ele não vê a hora do Jorge Jesus voltar. E se o Jorge Jesus voltar e não conseguir repetir o sucesso de 2019 no Flamengo, galera? Quero saber de você, torcedor flamenguista. Quero saber de você que curte o canal Fala Torcedor. Deixa aqui a sua opinião, quero a sua participação. Pra você que participou, muito obrigado. Te vejo no próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau!